Olha lá, justamente isso que você me falou. Tão vendo essa calça legging dela? Tá me parecendo até uma calça meio de treino, de academia mesmo, né? Que tem esse detalhe, com transparência e tudo mais. Olha só como tá um pouquinho mais curta. Tá ok, olhando esse look assim? Tá, tá ok. Pra mim é uma questão de gosto, né? Eu gosto dela um pouquinho mais comprida. Até porque, gente, eu tenho a canela muito fina, já falei isso aqui com vocês, né? Então, eu gosto que vá até mesmo lá no final, no ossinho do tornozelo. Pra não ficar só a canela amostra, assim. Mas é uma questão de gosto pessoal. E aí, independente, né? Se você estiver usando com tênis, com rasteira, com sapatilha ou com bota, eu gosto dela um pouquinho mais comprida. Mas olha que linda que ela tá, com camiseta branca, super neutra e jaquetinha jeans por cima. Percebam que a camiseta é mais alongada, pra tampar o bumbum mesmo, tampar na parte da frente também. E a jaquetinha é mais curta do que a camiseta. Pode assim, Marina? Pode! Com certeza pode, tá? Você pode brincar com os comprimentos das peças, né? Da peça de baixo e da terceira peça, que no caso é a jaqueta. Se você quiser colocar a jaqueta do mesmo comprimento da camiseta, do jeito que ela tá usando aí, pode? Pode também. Eu, particularmente, gosto mais assim. Eu acho interessante quando dá essa diferença de comprimento, sabe? Só que eu vou fazer a mesma coisa.